Nove segundos, Rafaela Silva! Ela que foi campeã do mundo em 2013. Se segura aí, Rafaela! Da Cidade de Deus pro mundo! Cinco segundos, a medalha de ouro tá chegando! O jogo para novamente, a luta para com mais uma T. Três segundos, Rafaela Silva. Três segundos pra você entrar pra história. Três segundos que vão mudar a sua vida pra sempre. Rafaela Silva, que saiu da Cidade de Deus. Vai terminar! Termina a luta! A medalha de ouro para o Brasil! Rafaela Silva! No Olimpo do Esporte! Rafaela Silva! A prova que o trabalho vale tudo! A prova que o talento e o trabalho supera tudo! Adeus para a luta da Cidade de Deus! Adeus para a pobreza! Adeus para os tempos de falta! Rafaela Silva! Você é campeã olímpica! Chora, brasileira! Se emociona o Brasil com essa guerreira! Rafaela Silva! Rafaela Silva! A cara da superação do atleta brasileiro! Sem apoio! Que agarra com todas as chances a única oportunidade que tem na vida! Pra transformar isso em alguma coisa! E você conseguiu, Rafaela! Rafaela Silva!